Hoje nós trazemos aqui para o telespectador da UNBTV, uma memória viva das relações internacionais, um testemunho da diplomacia brasileira e é o professor doutor Aleixo que fundou, um dos fundadores, eu diria, do curso de relações internacionais, ainda nos anos 1976, muito mais do que isso, foi também membro, ou seja, presidente do Híbrido Instituto Brasileiro de Relações Internacionais e graças também ao trabalho do professor Aleixo, a revista brasileira de política internacional está na Universidade de Brasília em boas mãos e é a revista mais antiga que trata dessas questões de relações internacionais, diplomacia e política externa e muito mais do que isso. Também aqui é uma pessoa que lutou pelo direito do analfabeto de poder votar, esse direito do analfabeto também, isso aí marca o currículo do professor Aleixo que é filho do vice-presidente da república que não pôde ser presidente porque os militares e o ato, os militares não permitiram, ele vai explicar um pouquinho também do currículo dele. Então, mais uma vez, quero dizer que aqui está entre nós uma pessoa que ajudou a formar diplomatas, não apenas no Brasil, mas também de muitos países da América Latina, porque ele coordenou um curso durante dez anos, foi um curso de especialização sobre a América Latina para diplomatas e especialistas em relações internacionais. Muito obrigado pelo seu convite e é sobre essa experiência que eu gostaria de conversar com o senhor. Primeiro aí, talvez se eu pudesse falar, relembrar um pouco o papel político do seu pai no Brasil. Inicialmente, quero agradecer ao professor Agemiro Procópio e ao NBTV esta oportunidade para falar de história do Brasil e de história das relações internacionais. Para mim, é muito gratificante relembrar capítulos da minha experiência pessoal nestas áreas. Realmente, depois de dez anos de estudo no exterior consecutivos, na Espanha, na Irlanda e nos Estados Unidos, fui destinado para Brasília, uma cidade que já tinha uma vivência internacional extraordinária. Até antes mesmo, né? Até antes mesmo da inauguração da capital, em 21 de abril de 1960, a cidade recebeu a visita de mais de seis chefes de estado. O senhor podia mencionar alguns deles para a gente? Olha, entre os que estiveram aqui, cabe lembrar, o presidente do Paraguai, país vizinho, o presidente de Portugal, com quem temos vínculos particulares pela língua, pela história, mas também o presidente da Indonésia, esteve aqui antes da inauguração, o presidente de Honduras, da América Central, o presidente do México e também o presidente dos Estados Unidos. Além disso, se for mencionar nomes, vamos mencionar dois, ou seja, do presidente Eisenhower e do comandante Fidel Castro, que vinha de uma experiência nova em Cuba, que repercutiu muito na América Latina. Se vieram aqui na Brasília antes da inauguração da capital. E para a inauguração houve a presença de diplomatas de diversos países que aqui chegaram. A cidade nasce, é um aspecto também religioso interessante, nasce com a celebração eucarística, à meia-noite de 21 de abril de 1960, com o cardeal Cerejeira de Portugal, representando a Santa Sé naquele momento. Bem, então, chego aqui em 1969, mas antes de chegar já tinha recebido um convite do então reitor da Universidade de Brasília, o doutor Caio Benjamin, para integrar-me na docência dessa já consolidada instituição, porque a UNB nasceu em 1962. Nós estamos comemorando ainda os 50 anos primeiros da criação da Universidade de Brasília. E aí assumi a direção do departamento de política. Depois houve uma fusão da ciência política com a antropologia e a sociologia. Formou-se um departamento de ciências sociais. E mais tarde, em 1976, criou-se aquele departamento de ciência política e relações internacionais, do qual vieram os institutos atuais de relações internacionais e de ciência política. Que são dois grandes institutos que compõem a estrutura da Universidade de Brasília. E nesse período, quais foram as atividades, eu diria, que o senhor considera mais relevante? Por exemplo, que esse curso para a América Latina durou quase 10 anos. Nós tivemos, então, essa experiência de um curso de especialização em América Latina. O curso tinha duração de um semestre, 360 horas. E esse curso de especialização se situa entre os cursos menores, muitas vezes de extensão, e os cursos já propriamente ditos, estricto senso de pós-graduação, mestrado e doutorado. Mas, sendo de duração de quatro meses, permitia um estudo aprofundado sobre um objetivo bem definido, que no caso era a América Latina. E a América Latina é importante para nós, porque fazemos parte dela. Inclusive, na Constituição atual, de 1988, há um artigo que diz que o Brasil promoverá a integração da comunidade das nações latino-americanas. E sobre essa integração, egressos desse curso, muitos são hoje embaixadores, muitos são professores, inclusive até aqui no Brasil, não é? É verdade. Você podia lembrar um pouquinho? É o caso do professor Rafael Vila, que está na USP. Ele foi nosso aluno em 1986. Veio para esse curso de América Latina. Nós tínhamos, para todos os cursos, nós tínhamos a cooperação da OEA, promovendo a vinda de conferencistas e pagando a viagem de volta dos alunos do exterior. Naquele ano, por algum motivo, não foi possível a OEA financiar as viagens. E Rafael Vila veio de Mérida, viajou de Mérida até Brasília, pelas estradas precárias, algumas vezes, que uniam o Brasil e a Venezuela. E aqui, então, ele fez o curso, depois ele continuou os estudos de mestrado e doutorado, e hoje é um renomado, conceituado professor na Universidade de São Paulo. E sobre os professores, nós tivemos também no quadro docente aqui, de relações internacionais, grandes figuras, como Afonso Arinos, Melo Franco, que foi chanceler. Depois, nós tivemos também professores, como o professor Rezec, que também foi chanceler. Temos um professor, que é o juiz da Corte Internacional IAE, o professor Antônio Augusto Cansá Trindade. E, claro, muitos embaixadores, que naquele período de fundação, eram ainda secretários, ou conselheiros. O senhor podia falar um pouquinho deles, nessa memória? Nós promovemos um relacionamento de cooperação entre o nosso departamento, o nosso curso de relações internacionais da Unibê, com o Itamaraty, de um modo particular com o Instituto Rio Branco. Então, houve professores nossos que lecionaram no Instituto Rio Branco. Eu fiz parte desse grupo de professores, na área de ciência política, e também o professor Rezec, também, na época, o professor Trindade, e vários outros, lecionaram no Rio Branco. E nós recebemos também pessoas diplomatas que vieram aqui. Então, nós temos o professor Celso Amorim, que foi depois ministro de Relações Exteriores, foi o ministro que comandou, digamos assim, a diplomacia brasileira, por um maior tempo. Mais do que o Barão do Rio Branco. Com a diferença de que, no caso dele, houve uma interrupção. O Barão do Rio Branco foi mais de nove anos consecutivos e morreu no cargo. Mas cada um tem o seu mérito. E nós admiramos a figura do Rio Branco, que é o patrono da diplomacia brasileira, e admiramos essas pessoas, como Celso Amorim e outros, que deram uma contribuição significativa para o curso das relações internacionais na Universidade de Brasília e para a diplomacia brasileira. O caso também, hoje, o embaixador Carlos Henrique Cardin, que hoje é assessor para assuntos internacionais do Ministério de Esportes. Bom, então, essa simbiose, essa cooperação é muito importante. Mas falando em simbiose, a palavra se aplica particularmente às relações internacionais da Universidade de Brasília com, digamos, o IBRE. O IBRE é o Instituto Brasileiro de Relações Internacionais. Ele foi fundado no Rio de Janeiro em 1954 e, em 1958, foi lançada a revista que você mencionou, a Revista Brasileira de Política Internacional. Quando, antes que falecesse o fundador do Instituto no Rio de Janeiro, com o consentimento dele, tomou-se a decisão de fazer a mudança do Rio para Brasília. Sobre essa mudança e sobre os resultados dessa mudança, nós ainda vamos continuar falando no segundo bloco e vamos ouvir do senhor algumas palavras sobre essa revista, que uma a gente já mencionou, é a mais antiga do Brasil, e da importância desse curso e como ele explora a vocação diplomática, a vocação das relações internacionais aqui na República. E é bom dizer também que foi o primeiro curso de relações internacionais do Brasil e, até o momento, ainda um dos cursos mais disputados aqui na Universidade de Brasília. Até a pouco.